A CIDADE NO BRASIL 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 A única unidade em funcionamento É a delegacia de plantão No horário das 6 da noite Às 8 da manhã Segundo a presidente da Associação Dos Delegados de Polícia Civil Do Rio Grande do Norte A DEPOL Thaís Aires A categoria optou por paralisar As atividades também Acompanhando a decisão Que foi tomada Mais cedo, anteriormente Pelos agentes e escrivães Em razão do problema Envolvendo o adicional Por tempo de serviço Dos policiais Em nota O governo do estado Do Rio Grande do Norte Ressaltou Que o momento É de evitar perdas Ao trabalhador E que seja Execuível Do ponto de vista Econômico As finanças Do estado Inclusive O governo Anunciou Que às 18 horas Iria realizar Uma transmissão ao vivo Pelo seu Instagram Para falar Sobre este assunto Ô Núvio Até as 6 e meia Não tinha começado Então a gente Foi ouvido na produção Do programa Traremos o retorno Logo depois Porque não consegui acompanhar Fiquei ali no plantão Por meia hora Procurando Essa transmissão ao vivo Que não começou No horário Então depois A gente traz novidades Em relação a este assunto Que foi que o governo Manifestou Em relação a este problema Que é seríssimo Em relação A segurança do estado Em relação A polícia civil E não somente A questão do adicional Por tempo de serviço Que nós já conversamos Aqui no estúdio Com o pessoal do sindicato Mas também Todas as reivindicações E principalmente O déficit de pessoal Na segurança pública De uma forma geral Que também envolve A polícia civil Do Rio Grande do Norte E agora vamos continuar Nossa conversa Com Breno Queiroga Breno O prefeito Alisson Bezerra Já anunciou O apoio A pré-candidatura A deputado federal E a deputado estadual Mas ele ainda não Anunciou claramente O apoio A Breno Queiroga Ao governo do Rio Grande do Norte Ao Senado também Ao Senado Exatamente Eu estou aqui Com os nomes Mais próximos Da gente E aí Durante o Conversa de Alpendre Nós questionamos Ele sobre este assunto E ele disse Que ainda está havendo As conversas Ainda estão acontecendo Dentro do partido Que conversas São essas Existirão Nomes de solidariedade Que não vão Apoio A Breno Queiroga Ótima pergunta A pré-candidatura É exatamente isso A pré-candidatura É a gente caminhar E eu quero aproveitar Essa pergunta sua Que é uma pergunta Muito importante Para dizer Por que eu estou aqui De fato A gente está aqui Para apresentar As nossas ideias Para o cidadão Apresentar A nossa pré-candidatura De oposição A governadora Fátima do PT E Para que o cidadão Que está em casa agora E que está assistindo a gente Se gostar das nossas ideias Quando passar a pesquisa Na frente da casa dele Ali no comércio Quando ele estiver na rua Ali Que passar alguém na pesquisa Aí vão perguntar Ó Se a eleição fosse hoje Você votaria em quem? Para que ele diga Breno Queiroga Porque a pré-candidatura É exatamente isso É a gente caminhar Conversar Falar aqui num espaço Maravilhoso como esse Que tem uma audiência gigante E outros espaços É isso que a gente está fazendo Carol Para que cada vez mais A gente vá se consolidando Nas pesquisas E quando você consegue atingir Começa a crescer nas pesquisas Você consegue consolidar Todo o grupo em torno desse nome Para a gente poder lançar A candidatura Na véspera da eleição É uma caminhada difícil? É Porque o cidadão que está em casa agora Ele não está preocupado com a eleição Ele não quer nem saber Quem são os candidatos O cara está chegando em casa agora Cansado do trabalho Não quer nem saber disso aí Mas é muito importante Que a gente apresente esse nome Aproveitando especialmente Essa questão desse vácuo Agora dessa turma Que não se decide Se é a oposição Se é a situação Para que o cidadão entenda Ó rapaz, tem uma turma boa aí Tem a turma do Solidariedade Que sabe botar voto na urna Que sabe fazer campanha barata Que sabe ganhar campanha Vamos dar o exemplo Do prefeito Alisson aqui em Mossoró Que está fazendo um grande trabalho Como prefeito Uma aprovação de mais de 70% Que fez uma campanha barata Que se elegeu deputado estadual Se elegeu prefeito Em um momento Que todos diziam assim Alisson não ganha não Contra essa estrutura Ganha não Mesma situação Está quebrando o Queiroga Agora conversando com vocês Nessa mesma caminhada Do Davi contra o Goliza Se Deus quiser A gente vai conseguir Fazer essa vitória Do jeito que O prefeito Alisson fez aqui Em Mossoró Vamos fazer no governo Do estado do Rio Grande do Norte E aí Com certeza Alisson é uma pessoa de grupo É um grande amigo nosso Eu não estaria aqui conversando Se não tivesse autorização Do nosso prefeito Para fazer essa construção E com certeza Se no momento oportuno A coisa estiver organizada Ele vai lançar Anunciar nosso apoio aí E aí fortalecer cada vez mais Essa caminhada Mas a gente já tem feito Uma caminhada muito bacana Juntos aí A gente vê que o grupo Da gente todo mundo apoia Existe um sentimento Em Mossoró Nesse aspecto também Na caminhada que a gente Tem feito na rua E se Deus quiser Vamos sair fortalecidos Cada vez mais Na pré-candidatura E lançar no momento oportuno Aí a campanha E começar a andar Em outras oportunidades Você falava que Este tempo de agora De entrevistas De reforçar seu nome É muito importante Visto que em 2018 Teve toda uma situação ali Dentro do próprio partido Foi, faltavam 40 dias só Dificultou ali o processo De chegar junto ao eleitor De apresentar o nome Quando é que você vai Daqui contando já Com todo esse período Quando é que você vai Se desincompatibilizar Da secretaria Que você hoje faz parte aqui Da prefeitura de Mossoró E você vai cair pra dentro Nesse processo A gente aperta o pé mesmo No final de março No final de março ali A gente tem que Se desincompatibilizar Do município E empurrar o pé Na caminhada Mas hoje em dia Tem uma coisa muito bacana Na história da tecnologia Eu tenho conseguido Dar muitas entrevistas À distância Por telefone Então tem sido muito bacana A gente tem conseguido Falar com muita gente Do estado do Rio Grande do Norte E temos aí Nove meses Pra fazer essa caminhada E chegar fortalecido lá Num momento bem posicionado O cidadão ali É esse rapaz Tem essa turma Que já está aí Há 30, 40 anos Que foram quem construiu Esse cenário Aqui no estado E tem esse rapaz aqui Com esse projeto novo Com esse grupo novo Que está dando um certo Em Mossoró Que é organizado Que tem gente boa Que é um time técnico Que sabe do que está fazendo Que é importante também dizer Carol O cara está olhando agora Rapaz Quem é esse rapaz Quem é Breno Eu sou engenheiro civil Eu já trabalhei Em mais de 70 cidades Nesse estado Fazendo projetos Projetos pro Rio Grande do Norte Trazendo recursos De Brasília Já fui secretário De infraestrutura E de administração Em Cearamirim Que é a sexta maior Cidade do estado Estou secretário Hoje em Mossoró E já fui prefeito Então eu entendo Essa realidade de dentro E essa realidade De ser prefeito De cidade pequena Especialmente Que tem pouco recurso É aquele prefeito Que tem que estar Todo dia fazendo conta Ali Para poder conseguir Fechar as contas Infelizmente A Fátima Bezerra Nunca passou por isso Então por isso Que hoje Fátima está aí Com 12 bilhões a mais E está dizendo Que está faltando dinheiro E é greve E é confusão Todo dia E os hospitais Abandonados Porque ela não tem Essa mentalidade Fátima nunca Abriu uma empresa Ela nunca alugou Um ponto Contratou pessoas Comprou produtos Para ter que pagar Uma folha no final do mês Para ter que pagar Fornecedor Então ela não sabe O que é ter que Modernizar a máquina Pública Modernizar a empresa Botar um sistema Um software E aí o nosso estado Hoje vive isso Tem um Valfredo Gugel da vida Um Tarcísio Maia ali Que o controle do estoque É feito no papel ainda E o papel É o caminho Para a corrupção O papel É o caminho Para o desperdício Hoje em dia Todas as empresas São com muita tecnologia Com bons sistemas E o nosso estado Do Rio Grande do Norte Infelizmente Está parado no tempo Então uma das principais Pautas nossas É modernizar A máquina pública Ter governabilidade Para que o governador Saiba o que está governando Para poder ter o controle Enxugar Otimizar Ver para onde está indo Mais coisa Menos Para equilibrar isso aí E poder fazer uma boa gestão Sempre Vai concluir Com bons contratos Contratos modernos E contratos Bem gerenciados Com muita tecnologia E transparência Que é o que a gente Já vai fazendo Há muito tempo Na nossa vida E que quando eu fui prefeito Vou ter em prática Tudo aquilo que eu propus Na campanha Nós temos aqui A participação do Antônio Joaquim Do Santa Delmira Está dizendo que está ligado No melhor programa Político da região Gostaria de perguntar Ao entrevistado Breno Queiroga Se a saída Da Secretaria de Obras Que é a vitrine Do município Não atrapalha Seus planos Tendo em vista A visibilidade Da sua pessoa O prefeito Alisson Ele deu uma acertada É aquela história Eu olho para Alisson Ele toma decisões Aí eu fico Rapaz, será que ele acertou ou não? Ele acertou A gente foi para a Secretaria De Relações Institucionais Fizemos um amplo programa De sair Achando todas as propostas Que tinham de projetos No Estado No nosso município Cadastramos todas Essas propostas No governo federal Botamos lá Revisamos tudo Direitinho Cadastramos diversas propostas Foram mais de 100 propostas Pedindo recursos para Brasília Pedimos mais de 100 milhões de reais E o resultado Com toda essa construção Prefeiturados Com muita habilidade política Que na campanha Diziam que ele não tinha Que ele não ia ter apoio político Em Brasília Com muita habilidade Alisson conseguiu trazer Mais de 60 milhões de reais Para Mossoró Foi a maior captação De recursos Da história de Mossoró Agora em um ano Que Alisson fez Então hoje Depois que a gente Terminou essa caminhada A gente vê Que aquela mudança Que a gente saiu Da infraestrutura Que foi para as relações institucionais Foi uma mudança bem sucedida Que trouxe um bom resultado Para Mossoró Graças a essa condução Do nosso prefeito E da força política dele Em Brasília O Benício Filho Da Ilha de Santa Luzia Está aqui Parabenizando O Breno Queiroga Temos também Obrigado Aqui a participação Da Maria do Santo Antônio Ela quer saber Evo Núvio Que horas o presidente Chega aqui Em Mossoró Amanhã Está marcado para as 4 da tarde Essa volta do presidente Para Brasília Passando aqui por Mossoró Não é isso? Exatamente Ele chega aqui Ali no meio da tarde Deverá ter uma reunião Com representantes Da indústria salineira Empresários Aqui de Mossoró Para em seguida Ele pegar voo Para Brasília A gente tem aqui A participação do João Da UPA Do BH Sempre Parabenizando a gente Sempre na audiência Muito obrigada João O Lenilson Do Planato 13 de Maio Parabeniza Breno Queiroga Obrigado E está aqui dizer Ah, ele está aqui Manifestando a opinião dele Está dizendo Eu só queria dizer Que eu não voto Nos candidatos Se Bolsonaro Está certo então Lenilson Está bom aí Breno ainda não se definiu Em relação a isso Ainda tem conversa acontecendo A questão é essa Breno Sobre Essa 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 questão econômica Do Rio Grande do Norte Boa A governadora Fátima Bezerra Ela levanta Muito o assunto ProERD Em relação A O incentivo A indústria E o avanço Que o ProERD Representa E representou Durante esses anos De gestão dela Qual é a sua opinião Sobre isso? Eu acabei de dar Os números aqui Da pobreza Do Rio Grande do Norte 15% de desemprego No Rio Grande do Norte Nós temos um cenário Estamos entre os Dez estados Com o maior desemprego Do país Então assim Fátima Ela Eu fico até triste Dizer isso Mas Fátima Ela mente constantemente Ela mente constantemente Dizendo que o Estado Está em crise Não está Eu já mostrei aqui O próprio portal da transparência Do Estado Está lá A gente vê a realidade Do desemprego do Estado Porque o que o Estado Precisa para se desenvolver É liberdade econômica E aqui a gente não está Tendo ideologia política A gente está olhando Para os Estados Que deram certo Os Estados Que tem mais emprego No Brasil Que tem mais indústrias Que tem mais negócios Que tem mais gente trabalhando São os Estados Que desburocratizaram Suas leis Que criaram Boas políticas Tributárias Ao invés de ter Uma isenção específica Para determinado Apadrinhado É uma isenção Para uma categoria Um direcionamento De produtividade E esse modelo Infelizmente Não é o do nosso Estado Então o que nós queremos fazer Eu vou dar um exemplo Na prática Von Nouve e Carol Se você quiser abrir Um parque eólico Daqueles agora Que estão abrindo Aqui no Nordeste inteiro O Rio Grande do Norte Tem ventos incríveis E a gente tem muito parque eólico Se você quiser ir Para qualquer Estado Abrir um parque eólico Se você chegar Para tirar uma licença ambiental Eles só vão exigir Um estudo chamado Eia Rima Para parques Com mais de 90 mega Aí agora No entendimento Da governadora Fátima Que ela não gosta De empresário Que ela persegue Os empresários Aí ela agora Baixou no Rio Grande do Norte Para 10 Ou seja Em todos os estados Do Nordeste A turma que quiser Abrir um parque eólico Com menos de 90 Com menos de 90 mega Com mais de 10 mega No Rio Grande do Norte Ele vai ter uma dificuldade a mais E nos outros estados Ele vai ter facilidade Se você fosse abrir Um parque eólico agora Carol, Von Nouve Você que está em casa Você ia abrir No Rio Grande do Norte Que está botando Essa dificuldade Pedindo mais esse estudo Que é um estudo caro Ou você abriria Na Paraíba No Ceará Em outros estados Que está dizendo assim Olha, aqui é mais de 120 mega Pode vir para cá Abriria lá Essa mentalidade política Dessa perseguição A quem é empresário Ao capital Essa história toda É quem infelizmente Expulsou os empregos Do Nordeste Expulsou os empregos Do Rio Grande do Norte E nós vamos reverter Esse quadro Se Deus quiser A partir de 2023 Breno Queiroga É pré-candidato O governo do Rio Grande do Norte Muito obrigada Pela entrevista Muito obrigado Muito obrigado Carol Estamos aqui mais uma vez Para colocar a nossa pré-candidatura E dizer a você que está em casa Assistindo Se gostou das nossas propostas Segue lá no Instagram Breno Queiroga Nas redes sociais E quando passar Pesquisa aí na frente da sua casa Se você fosse votar hoje Você diz em quem votar Vai ser assim Eu votaria em Breno Queiroga Para ajudar a gente A crescer a nossa pré-candidatura E chegar lá firme e forte Na campanha Se Deus quiser Seja sempre bem-vindo Breno A você de casa A gente agradece a audiência Boa noite Até amanhã Muito obrigada pela audiência Amanhã a gente se encontra Ao vivo 7h25 da noite Aqui na TCM Esperamos você Uma ótima noite E até lá